...sala do YouTube e pegar 112 scalp como a gente pegou hoje. É a maior sala de scalp do Brasil, pode não ser grande em número, né? Cara, não tem uma onda que ele faça de Eliott, pelas regras de Wittkopf, que a gente não tá nela. Todas as ondas a gente tá nela. Todas as ondas de compra e venda, todas, todas, absolutamente todas. Todas as compras a gente tá nela, todas as vendas, 200 pontos. Gente, quando vem aqui e bota no bolso, todas as ondas do preço a gente tá nela, cara. É extraordinário. E se não anda, o stop é curto. Stop é curto, não tem o que temer. Não tem o que temer. Se não anda, o stop é curto. Vem pro time, vem pro game. Virada de chave. Vem treinar, vem com a gente. Todas as ondas do preço a gente tá nela. Todas as ondas do preço a gente tá nela. Todas. Todas as ondas do preço a gente tá nela. Não tem uma sala de scalp como essa. Não tem uma sala de scalp como essa. Bora, virada de chave. Day trade, vem estudar, vem treinar. Acho que tem que treinar, né? Tem que treinar. Se não pega um operacional, sem treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Treinar muito. Subiu, slipou, vou estopar. Curtinho. Vou estopar, curtinho. Vem pro time, vem pro game. Agora bateram, rasparam, né? Quem deu a raspada foi Bradesco. Vem genial, vem todo mundo. Quem tá na compra, beleza. Segura. 250 pontos.